Se tem uma coisa que eu adoro nessa vida é devorar séries envolventes e enigmáticas que desafiam a nossa inteligência. Hoje o vídeo é uma curadoria de séries especiais pra você que adora pirar em teorias e mistérios. Essas são sete séries com enigmas pra fritar os miolos. Vamos começar com uma clássica, uma série que anos antes de Lost já envolvia a sua audiência com um mistério intrigante e uma narrativa recheada de enigmas. Já separa aí uma xícara de café e aquela fatia de torta pra se deliciar com Twin Peaks. Criada pelo diretor David Lynch, Twin Peaks é uma verdadeira piração narrativa e visual. A trama acompanha o detetive do FBI, Dale Cooper, que vai para uma pequena cidade chamada Twin Peaks investigar a morte da jovem Laura Palmer. Mas ele logo descobre que a cidadezinha esconde muito mais do que aparenta mergulhando num mistério cheio de reviravoltas. Seja pelo visual típico das obras do Lynch, pela narrativa intrincada, lotada de simbolismos ou pelos personagens esquisitos e ultra estranhos, Twin Peaks se tornou um marco na televisão por trazer para a casa do público um enigma cativante que prendia atenção e criava tendência de séries do gênero. Olha, eu nunca senti tanto medo na minha vida assistindo a uma série do que com Twin Peaks por causa do Bob. Que demônio desgraçado. E a musiquinha de abertura... Cara, cola na sua mente pra sempre. As duas primeiras temporadas de Twin Peaks estão disponíveis no Paramount+. Outra série que tem uma trama repleta de enigmas e é uma produção cult da HBO, que não foi assim um estouro de popularidade, mas merece sua atenção, atende pelo nome de... Carnivale. Criada por Daniel Noth, os enigmas de Carnivale já começam na abertura, com várias cartas de tarô que adiantam pontos da trama. Trama essa que acompanha o jovem Ben Hawkins, que após a morte da sua mãe, se junta a um circo itinerante controlado por uma força, digamos, misteriosa. Longe dali, um pastor evangélico usa de terríveis visões apocalípticas para inflar o medo, controlando assim aqueles que o cercam. Uma batalha entre o bem e o mal tem início. Misturando conceitos do gnosticismo, da teologia cristã e da maçonaria, Carnivale usava de um cenário da Grande Depressão Americana para contar uma história de destino e livre-arbítrio cheia de mensagens simbólicas e enigmáticas. Elogiada pela crítica, a série ganhou cinco M's, mas a segunda temporada foi um flop. Um flop tão grande que, por causa da demanda de audiência, a série foi cancelada depois de duas temporadas. Ah, Michel, a série teve final, vale a pena assistir? Olha, eu não vou falar para você que Carnivale tem uma conclusão redondinha e planejada, mas eu te garanto, essa é uma série única. É uma baita experiência televisiva que vale a pena sim ter no seu repertório de série maníaco. As duas temporadas estão disponíveis na HBO Max. Outra coisa que não pode faltar no seu repertório é ser inscrito nesse canal. O quê? Você adora a série? É um série maníaco? E não é inscrito aqui, mano? Isso sim é um enigma impossível de entender. Se inscreva agora mesmo e já clica no like para dar uma força aqui no canal e venha fazer parte dessa comunidade maravilhosa lotada de pessoas que amam séries. A próxima dica da lista se joga na investigação, mas quem pensa que o caminho adotado aqui é simples, como algumas tramas, água com açúcar, se engana. Afinal de contas, é de True Detective que eu vou falar. True Detective segue o formato de antologia, ou seja, cada temporada tem uma história diferente, com personagens diferentes, focando sempre num caso criminal repleto de enigmas e mistério, levando os personagens e nós à audiência numa viagem por caminhos sombrios e perigosos. Ainda que tenham elementos enigmáticos, a segunda e a terceira temporada não são, assim, tão misteriosas. É na primeira temporada que realmente as coisas partem para um caminho totalmente inesperado. Com a dupla de policiais vividos pelos ótimos Wood Harrison e o Matthew McConaughey investigando um caso de desaparecimento com ligações ocultistas. É a primeira temporada de True Detective que, ó... Cara, é uma das melhores coisas que a HBO já fez na sua vida. Eu só não coloquei True Detective na minha lista das 10 melhores séries da HBO porque, pra mim, a primeira temporada é muito boa. A segunda, não gostei. A terceira é boa, médio. Mas fala do diretor, a primeira é de... Nossa, você fica maravilhado com aquilo. Primeiro é uma obra de arte, né? Uma obra de arte, cara. Aliás, não sei se você está sabendo dessa, diretor, e você que está assistindo. A quarta temporada de True Detective foi confirmada recentemente pela HBO com a Jodie Foster como protagonista. Queremos agora ou agora imediatamente? Aí só falta ter o menino lá do Westworld, o Hannibal. Como é que é o nome dele? É o Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins. Aí virou eu, porra. Mas você pensou em Hannibal e falou Westworld? Ah, porque o Anthony Hopkins... Pois é, é isso aí. É ele, é o Homem dos Silêncios Innocentes. É uma duplinha boa. Seria legal mesmo. Com três temporadas de oito episódios cada, True Detective está disponível na HBO Max. Vamos agora para uma série que é novidade. Aliás, já está na briga pela melhor produção de 2022. Quem diria que o ambiente de trabalho poderia ser tão enigmático como o de ruptura? Em ruptura, acompanhamos uma empresa chamada Lumon, que realiza um procedimento cirúrgico que separa memórias de trabalho das memórias pessoais dos seus funcionários. Quando o Mark, um desses funcionários, encontra um colega de trabalho fora do expediente, ele começa a descobrir que as reais intenções sobre o negócio da empresa não são exatamente o que parecem. Criada por Dan Erickson e dirigida por Ben Stiller, ruptura envolve a nós, os espectadores, nos enigmas que cria, deixando que nós e os personagens descubram as respostas com o passar de cada episódio. Vou te falar, tem bons ganchos no final de todos os episódios. Números que passam, sensações, chefes stalkers, filhotes de cabra e sessões de terapia, tudo isso se mistura numa trama repleta de reviravoltas que você não espera por nada. Ruptura é uma daquelas séries que vai te deixar viciado e você não vai querer parar até ver todos os episódios e resolver todos os enigmas, além de criar suas próprias teorias. Afinal de contas, do que se trata essa tal de LUMON? Aliás, eu fiz um vídeo aqui no canal todo dedicado à Ruptura com algumas das minhas teorias malucas. Esse vídeo tá muito legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver depois desse, porque olha, vale muito a pena. Ruptura está disponível na Apple TV Plus e já foi renovada, ainda bem, pra uma segunda temporada. Ainda no clima das empresas com tecnologias enigmáticas, a próxima série dessa lista vai te fazer entrar no mundo dos desenvolvedores. Tô falando de DEVS! Lily Chang é uma jovem engenheira de software que um dia vai trabalhar na Amaya, a empresa tecnológica criada por Forrest para investigar, na verdade, a morte violenta e bizarra do seu namorado, que também trabalhava lá. Só que a tecnologia de computação quântica da divisão especial onde ela entra esconde muito mais do que se pensa. Cara, com atuações hipnotizantes, Deves também trabalha com temas como o determinismo e o livre-arbítrio, mas de uma maneira mais filosófica e conceitual do que Carnivale, por exemplo. O enigma aqui reside nas poucas pistas que são deixadas pelo roteiro, fazendo nós, a audiência, criar suas próprias conclusões sobre o final. Uma minissérie cerebral e imperdível. Deves está disponível com seus oito episódios no Star Plus. Com uma história que vem carregada de nostalgia dos anos 90, a próxima dica mistura drama com terror e muito mistério. Estou falando de Yellow Jackets. O avião de um time de jogadoras de futebol do ensino médio cai no meio de uma floresta isolada, fazendo com que elas precisem criar uma nova sociedade para sobreviver. Anos depois, depois que elas já haviam sido resgatadas, pelo menos algumas delas, já adultas, vemos que agora essas meninas, essas mulheres precisam lidar com as consequências das coisas que elas fizeram no período que elas ficaram isoladas lá antes do resgate. E tudo isso envolve muitos segredos. Muito mais do que a selvageria, o gore e as misteriosas entidades que parecem que habitam na floresta, um dos grandes enigmas de Yellow Jackets, na verdade, só o diretor de elenco consegue responder. Porque a série é uma das poucas que conseguiu fazer uma escalação onde as atrizes adultas e suas versões jovens são perfeitas. Mas assim, é um negócio lindo de se ver. Com enigmas contagiantes, Yellow Jackets é muito mais do que aquele drama de crescimento típico. É uma história das mais violentas e cativantes que eu assisti nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, eu gostei tanto dessa série que também fiz um vídeo dedicado me aprofundando mais na trama. Vou deixar linkado aqui também para você assistir depois um videozinho dedicado a Yellow Jackets. A primeira temporada está disponível no Paramount Plus e a série já foi renovada para a segunda temporada. E é claro que não poderia faltar nessa lista de séries enigmáticas aquela que revitalizou o detetive mais famoso da literatura e se tornou uma das produções mais aclamadas do Reino Unido. Essa é elementar e só poderia ser Sherlock. Sherlock Holmes é um detetive particular que também atua como uma espécie de consultor para a Scotland Yard, que é a polícia metropolitana de Londres. Junto com seu amigo Watson, um médico aposentado do exército britânico, ele resolve aqueles crimes que, aparentemente, não têm nenhuma solução. Só que uma das grandes diferenças da série é que se passa nos dias de hoje, na Londres moderna. Claro, tendo como base, tendo como inspiração, como referência, os clássicos escritos por Arthur Conan Doyle. Sherlock tem um raciocínio super rápido, conseguindo pegar pistas em questões de segundos. Mas o seu jeito ríspido e sem tanto tato acaba criando um contraponto bem interessante com o Watson, que é mais metódico e antiquado. Benedict Cumberbatch, nosso Doutor Estranho, e o Marty Freeman estão perfeitos nos papéis, assim como o Andrew Scott, o padre-gato de Fleabag, ele faz uma versão inesquecível do grande vilão Moriarty aqui em Sherlock. Com quatro temporadas de três episódios cada, e assim, cada episódio é um filme, tem uma hora e meia, Sherlock é uma maratona divertida para quem curte enigmas e boas histórias. A série está disponível tanto na HBO Max como no Amazon Prime Video. Muito bom, amiguinhos! Agora eu quero saber de vocês qual foi a série de mistério que faltou, qual foi a que você pegou a dica e vai assistir. Eu sei que muitos vão falar Dark. Eu não coloquei Dark de propósito na lista, porque eu acho que é meio óbvio. Mas me diga qual você sentiu falta, o que você curtiu... Ah, tem que curtir o vídeo, você chegou até o final. Não dê o like no vídeo, clica no joinha agora mesmo, ajuda demais o canal e se inscreva aqui, porque, olha, esse é o melhor canal de séries do Planeta Terra. É muito enigmático pra mim, como você até hoje não é inscrito aqui. Vamos lá, vamos conversar. Você vem aqui toda semana, assiste os vídeos, comenta, curte, mas não é inscrito. Eu não te entendo. E se eu fosse você, eu se inscrevia, porque talvez um enigma muito, muito bizarro aconteça. Eu não estou ameaçando. Mas quem avisa, amigo, é. Até.